FUTBALL TEAM FUTBALL MANAGER 2022 E mais uma coisa, galera Deixem dicas aí pra mim Nesse vídeo Nesse vídeo de Soccer Manager aí Pra times, tá? Times pra gente começar o modo carreira aí, galera Pra gente começar o modo carreira aí Deixem umas ideias aí de times aí Interessantes Pode ser do Brasil, pode ser Europa, beleza? Tamo junto Deixa aí nos comentários É nóis, galera E vamos lá Vamos ver o que tem de novo No Soccer Manager Nessa nova atualização aí 1.06 Vamos dar uma olhada aqui no Lá no Google Tradutor, né? Que eu traduzi aí pra nós aí Vamos dar uma olhada aqui Tá aqui, galera A atualização são duas coisinhas só Que eles arrumaram, né? Na verdade Vamos lá O que é de novo Corrigindo-os Alguns bugs De estratégia Aquele bug, galera Não tem quando eles criaram Aquela estratégia lá Já Automática lá Que tem Ele estava em inglês Se eu não me engano Eles arrumaram, tá, galera? E outras correções E melhorias Gerais de bugs Ou seja Vários bugs que tem aí No jogo aí Que eles estão consertando Aos poucos, beleza? Então é muito importante Vocês aí Que estão no Discord Do Soccer Manager É pintar a tela E mandar, tá ligado? Mandar pra eles lá Pra eles estarem Ficando cientes, né? Dos bugs que tem no jogo aí E vocês também podem deixar Aqui no comentário, tá? Deixem nos comentários aí Alguns bugs que estão acontecendo aí Com vocês que estão jogando Só o Soccer Manager 2023 Beleza, galera? E agora vamos lá pro jogo lá Vamos lá pro jogo Tá aqui Eu vou apertar em continuar aqui A gente tá num Numa carreira aqui no Santos, né? Já andei dando uma olhada Vamos lá Tá aqui Tamo aqui no Santos Vamos dar uma olhada aqui Lá na tática, né? Que eles falaram que consertaram Vamos aqui E aqui é a estratégia, tá, galera? O que eu falei pra vocês É... Eles arrumaram Lembra que aqui tava Tava com bug, né? Não tava aparecendo Só que aqui também Agora tá com bug, né? Aqui tá com bug também O bug que tava nesse aqui Seguraram a bola, né? Tá agora nesse Beleza? Mas aqui a gente pode ter uma ideia, né? Mais ou menos aí Do que eles Eles traduziram, né? E melhoraram Eles tão arrumando, né, galera? Aos poucos, aos poucos Eles vão melhorando E alguns outros bugs, né? Que eles consertaram aí Como... Vai, eu acho que Negócio de transferência Jogador que... Que é vendido E a gente não ganha Não recebe o dinheiro E essas outras coisas aí, né? Eles tão consertando aos poucos O jogo aí O jogo tá tendo uma atualização Diariamente, né? Diariamente, assim que eu digo, é... É sempre ter uma atualização Teve uma atualização Na semana passada Se eu não me engano A 1.5 Agora já tamo na 1.6 Até o lançamento do jogo Vai ter mais atualizações Isso é de fato, né? Porque eles vão atualizando o jogo Aos poucos, né? Não adianta eles lançarem o jogo Do jeito que tava Porque a gente ia ter... Ia passar um pouco de raiva Porque o jogo tava todo... Tinha alguns bugs, né? Bem estranho Mas aos poucos, aos poucos Eles tão arrumando Né? E deixem dicas aí, galera Deixem dicas aí Pra... Pra modo carreira aí Eu quero começar uma série Aqui no Soccer Manager E conto com a ajuda De todos vocês aí Pra gente tá fazendo Um modo carreira aí Bem interessante aí No... No Soccer Manager E deixem dicas aí De times Tá? Times e... Do Brasil Da Europa E conto com a ajuda De todos aí Se puder deixar aquele like aí Para fortalecer o canal E se inscrever Tamo junto E passem no nosso canal Parceiro aí Link na descrição E valeu, galera Tamo junto Falou e fui! E se inscrever nela 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 Tchau.